Boa tarde novamente e a gente vai começar mais uma aula de programação paralela e dessa vez a gente vai falar de modelos P-RAM. O modelo P-RAM, a ideia é a gente falar um pouquinho de modelo teórico de criação de algoritmos paralelos. Então a gente não está ainda interessado em codificar nada, mas a gente já está começando a pensar em como eu vou quebrar o programa em vários pedaços. Essa que é a ideia dessa aula. E a gente vai fazer isso, então é uma modelagem analítica do desempenho. Então eu não vou pegar e implementar meu código para depois eu marcar o tempo e falar, ah, esse código está demorando muito, eu vou ter que mudar o algoritmo. Não, eu quero antecipar esse passo de implementação e ver qual que é o algoritmo perfeito, qual que é o algoritmo ótimo para eu resolver um problema. Ou pelo menos conseguir comparar soluções diferentes. Então essa que é a ideia. E por isso que vem antes de programar, de fato. Porque eu quero realmente ver se esses modelos, esse algoritmo que eu pensei, se ele vai ser melhor que um outro antes de eu passar um tempo codificando aquilo. Antes de eu gastar tempo de código mesmo e formalizando mais ainda o meu algoritmo. Então esses modelos são modelos formais. O modelo Perran é um modelo formal. E ele ajuda a demonstrar qual o algoritmo é ótimo e obter ótimos resultados. Ótimos entre aspas porque a gente não sabe se teria um resultado melhor do que a gente obteve. Se eu poderia pensar em uma solução melhor ainda. Mas pelo menos eu consigo comparar uma solução com outra. Então nesse sentido eu obter um resultado ótimo. Eu também consigo comparar a complexidade de um algoritmo sequencial com um algoritmo paralelo. O que é interessante porque eu estou querendo estimar quanto que o meu código paralelo vai ser mais rápido do que o meu código sequencial. Mesmo que teoricamente. Teoricamente quanto mais rápido ele vai ser. Bom, o que mais? E o programador nessa etapa de escrever ou pensar no algoritmo, pensar nesse modelo formal. Ele foca na característica estrutural do problema. E não em codificar. E não em qual linguagem que eu vou usar, qual máquina que eu vou usar. Então ele abstrai várias coisas. Então eu estou removendo detalhes de codificação, de comunicação, sincronização. Eu posso tirar detalhes ou eu posso colocar detalhes. Eu vou ter um modelo mais realístico ou menos realístico. Mais flexível ou menos flexível. Então se eu colocar muitos detalhes ele vai ficar cada vez mais rígido, mais engessado. E é interessante a gente notar que complexidade aqui, eu não estou falando em assim, ah, é o cara escrever um código macarrônico. A ideia dele é muito complexa no sentido, eu não consigo explicar para ninguém. Ou vai exigir um grande número de linhas de código. Não, não é isso que eu estou dizendo quanto complexidade. Eu estou dizendo quanto à qualidade do algoritmo. Então não tem nada a ver com as linhas de código. E não tem nada a ver também com a dificuldade de explicar o algoritmo. Ele tem tudo a ver com como esse algoritmo se comporta conforme eu aumento o tamanho de entrada, por exemplo. Os dados de entrada, então é mais complexidade é nesse sentido. E isso vai depender do que? Do modelo do algoritmo e do programa que eu vou desenvolver e o modelo da máquina. Então eu posso, a gente vai se basear aqui na máquina de Von Neumann, no modelo de Von Neumann. Mas eu poderia pensar em um outro tipo de máquina, uma máquina Dataflow, por exemplo. Outra máquina teórica. E também a forma de executar o meu algoritmo. E o que a gente está executando aqui é uma instrução atrás da outra. Então um conjunto de instruções uma após a outra. Se fosse um Dataflow isso já não seria verdade. Teria instruções em paralelo já na definição da minha máquina. Então eu mudaria radicalmente o fundamento. E o que a gente está querendo é um modelo simples para prever um algoritmo. Então eu quero saber, tá, quando eu entrar com uma entrada de um milhão vai demorar um dia, vai demorar um ano, vai demorar cem anos para executar. É mais ou menos isso que eu estou querendo saber. Essa ordem de grandeza. Qual a complexidade desse algoritmo executar. Então o que a gente espera de um modelo analítico, né? Antes de falar do modelo Perran de fato. A gente espera que ele seja extensível, né? Então, e que eu possa adicionar mais complexidade a ele, né? Mais parâmetros a ele. Em geral, com mais parâmetros, o sistema vai se tornar mais complexo, tá? Mas é isso que eu espero de um modelo analítico. Que eu consiga coplar mais coisas. Eu espero que ele também seja abstrato. Ou seja, que ele seja genérico. Ah, ele não pode se basear no computador que eu tenho aqui na minha frente. Ele tem que se basear num modelo de computação, né? Eu não quero jogar fora meu modelo analítico a cada 18 meses. Porque agora a velocidade do processador dobrou. E novamente, eu quero uma tendência geral, não um detalhe. Ele tem que ser previsível também. Então tem que ter um resultado que você possa calcular na ponta do lápis. Então, para uma entrada tamanho N, eu vou demorar na ordem de dias. Eu vou demorar na ordem de anos. E assim por diante. E assim, no mundo sequencial, isso daí é um problema já resolvido, né? Pelo menos, boa parte desse programa já está resolvido, né? Eu já consigo pegar um algoritmo sequencial para uma máquina de von Neymar, calcular a complexidade daquele algoritmo, comparar um com o outro e tudo mais, né? Mas no mundo paralelo, não tem um modelo universal. Não tem ainda uma coisa bem estabelecida nesse sentido, tá? O modelo Perran, eu entendo que é um modelo fundamental, bastante sólido, né? E que eu posso acoplar, então ele é extensível. Eu posso colocar mais complexidade nele. Então, eu acho que ele é um bom candidato para ser um modelo a ser adotado, tá? Mas não é universal no sentido. Ele não serve para todo tipo de paralelismo que a gente está usando, tá? Então, ah, eu tenho uma máquina com rede, ele já não vai servir. Ah, se eu tiver uma máquina com memória compartilhada, maravilha, ele é feito para isso. Então, assim, o limite do modelo é isso, né? Se eu tiver um modelo, a arquitetura for fundamentalmente diferente, ele vai precisar de um algoritmo diferente, ele vai precisar de um modelo diferente, tá? Bom, e a gente vai ver alguns exemplos, né? A gente vai trabalhar com alguns exercícios de prever a complexidade de algoritmos, tá? Mas, para alguns casos mais complexos, a gente vai abordar alguns, a gente vai ver que começa a ficar bastante difícil, né? De ter essa estimativa. Então, basicamente, né, agora colocando um pouquinho mais o pé no chão, o que a gente tem de modelo básico de máquinas paralelas seria o modelo PRAM, tá? E o foco dele é em memória compartilhada, tá? Então, ou seja, uma máquina, por exemplo, que ela tem vários processadores, mas é um espaço de memória único, que a gente, né, conversou bastante nas duas últimas aulas. Então, ele não considera o custo de comunicação. Então, por exemplo, ele não é apropriado para estudar a influência de máquinas numa de acesso à memória não uniforme. Porque a comunicação, o acesso à memória, ele é desconsiderado, é negligenciado, tá? Então, isso aqui não é o foco dele modelar isso. Então, ele considera a máquina sendo homogênea, estática, interconectada perfeitamente, latência zero de memória e uma latência fixa, que pode ser igual a 1 para passagem de mensagens, tá? E aí a gente já pode ter outros modelos. Por exemplo, o modelo LogP, ele já considera uma latência e uma largura de banda na hora de comunicar dados, né? E ele pode ser acoplado ao modelo PRAM, né? Então, ele seria uma extensão. Você calcula o algoritmo e depois você calcula o custo das comunicações desse algoritmo, tá? Então, você calcula a parte puramente de paralelo e depois as interações entre essas partes. E o modelo BSP, ele é interessante porque ele já prevê que vai ter um passo de processamento, vai ter um passo de sincronização, vai ter um passo de comunicação. Então, nota que ele não está só interessado em comunicar e processar, ele também está preocupado em sincronizar. Porque algumas vezes, para eu fazer o passo 2 no meu cálculo, eu preciso que o passo 1 já esteja todo pronto, né? Então, esses são os modelos. Basicamente, todos, o BSP e o LogP, eles usam o PRAM em uma das etapas deles. Então, a gente vai ver na aula de hoje, na próxima aula, o modelo PRAM por isso. Porque ele é bastante eficiente em modelar a capacidade de processamento. A comunicação, ele negligencia. E aí, eu posso estender com algum desses outros modelos. Então, assim, em geral, o que eu estou procurando quando eu estou falando de um algoritmo paralelo, são quatro equações, né? Ou quatro unidades de medida, né? Eu estou interessado no tempo de execução, nesse parâmetro, tempo de execução. Esse daqui, na verdade, é meio que o principal que eu estou interessado, né? Tudo sobre o tempo final. Mas, para eu calcular esse tempo, e também para eu calcular se eu estou fazendo um cálculo eficiente ou não, se meu algoritmo é ótimo ou não, eu vou usar algumas outras variáveis, que eu vou ter que descobrir no meio do meu processo, que é o número de processadores necessários para resolver meu problema, quanto trabalho eu estou fazendo, né? E qual o custo desse algoritmo, tá? Então, a gente vai ver isso passo a passo. Mas, como o tempo de execução e também essas outras funções, P de N, W de N, C de N, essas funções, elas têm por trás uma ideia de análise assintótica das funções, a gente vai olhar um pouquinho isso antes, tá? Então, a gente vai dar uma revisada, tá? Em complexidade de algoritmos sequenciais. E vai ser bem breve, tá? Para a gente avançar para o modelo OPERAM. Então, assim, o conceito de complexidade de algoritmos, a gente pode levar para um outro mundo, né? Vamos considerar que eu tenho três carros, A, B e C, tá? Você já pode imaginar, A, B e C, depois ele vai transformar em algoritmos. Verdade, tá? Então, e eu tenho parâmetros desses carros, tá? Então, o carro A, ele está se movendo a uma velocidade constante de 27 metros por segundo. Ou seja, eu tenho uma relação linear entre o tempo com a metragem que ele vai percorrer, né? Então, basicamente, após um segundo, ele percorreu 27 metros. Após dois segundos, duas vezes 27 metros. É linear. Beleza. O carro B, ele tem essa velocidade inicial de 3 metros por segundo, tá? E ele começa a acelerar, ficar mais rápido, né? A uma taxa de 1 metro por segundo, tá? Então, nota que agora eu tenho uma relação um pouco mais complexa, né? Uma relação quadrática. Porque conforme o tempo vai passando, essa minha velocidade está aumentando. Porque eu estou acelerando o meu carro, tá? E o carro C, tá? Ele começa parado. Ele é diferente dos outros, ele deixa os outros avançarem. Mas ele começa a acelerar uma taxa de 2 metros por segundo, tá? E é isso que ele vai fazer até o final. Então, a gente vai ter algumas fórmulas aqui para identificar esses carros, né? Então, o carro A, ele... A metragem, né? A distância que ele percorreu. A distância de A, para um tempo T qualquer, é igual a 27 vezes T. Beleza. É linear. Esse cara aqui, o B, o segundo carro, a distância dele é 3 vezes o tempo, mais aquilo que ele obteve acelerando. Então, eu tenho aqui a velocidade inicial e mais a parte da aceleração. E o carro C, eu não tenho a velocidade inicial, porque ele está parado no início. E ele vai tendo essa taxa de aumento de velocidade. Então, pra gente não... Eu gosto de levar a coisa um pouquinho mais visual. Então, o que a gente tem é mais ou menos isso daqui. Eu tenho o carro A, o carro B e o carro C. Então, essa linha aqui no topo é o carro A, né? Que ele está aproximadamente 100 km por hora. Esse segundo aqui, ele está numa velocidade bem mais baixa, né? E eu tenho aqui o carro C, bem aqui embaixo. E aí, a primeira pergunta vem, né? Qual que é o melhor carro? Então, se eu tiver que escolher qual carro que eu quero apostar, e eu tenho esses três carros, e eu tenho esse pedaço de informação, e eu vou falar, olha, o melhor carro nesse caso é o carro A. Sem dúvidas. Muito simples. Se o carro A, se ele vai correr somente dois segundos, meu dinheiro está no carro A, né? Agora, eu posso avançar, né? Quando eu vejo uma janela um pouquinho maior de tempo, e eu vejo que o carro C ultrapassou o carro B, né? E, novamente, a pergunta vem, e agora? Qual que é o melhor carro? Olha, o melhor carro, se eu tiver que correr numa pista que, ou se eu tiver que correr por dez segundos apenas, a minha aposta, o meu dinheiro ainda está no carro A, né? Porque ele percorre uma distância muito maior que os demais. Ah, mas quem que é o segundo melhor? Bom, o segundo melhor é o carro C, está colado aqui. E depois o carro B, por fim. E vamos seguir adiante. Se eu olhar numa janela ainda maior, 35 segundos, a gente vai ter um outro cenário, né? Porque lá no tempo 14, o carro C ultrapassou o carro A. Lá no tempo 24, o carro B ultrapassou o carro A. E a gente está, então, vendo um outro cenário. Ou seja, esse cenário muda ao longo do tempo. Bom, aí eu posso falar, tá, qual que é o melhor carro para ir aqui do Brasil, de Curitiba, até os Estados Unidos, até em Austin, no Texas? Aí você vai falar, bom, primeiro, né, tem o limite de velocidade aí nessa estrada? Não, não tem o limite. Ótimo, então eu quero o carro C. Por quê? Ele está me mostrando que ele vai percorrer uma metragem maior em menos tempo. É isso, comparado com os demais. É isso que a gente está interessado, tá? Então, nos algoritmos, é a mesma coisa, né? Então, eu posso pensar num algoritmo que, olha, para um caso de entrada muito pequenininho, o algoritmo, sei lá, o algoritmo A era muito bom. Tá, mas e quando eu vou para o mundo real? E quando eu estou tentando simular uma bomba atômica? Quando eu estou tentando prever o clima, o tempo de Curitiba? Bom, aí eu estou trabalhando com dados muito grandes. Então, eu quero quem tem um desempenho melhor, nesse caso grande, né? Então, aí, nota que a análise do algoritmo muda, né? E quase sempre eu estou interessado nesse caso que é após um tempo muito grande ou após uma entrada muito grande, para entradas muito grandes, quem demora menos tempo, tá? Então, para seguir nesse exemplo dos carros, para ir até os Estados Unidos, quem demora menos tempo? E não para ir ali na esquina comprar um pão, né? E a pergunta que fica é qual que foi o fator determinante nisso daqui tudo, né? O fator determinante foi a velocidade, ou seja, o tempo para terminar uma determinada tarefa, né? Então, a velocidade dos carros, nesse exemplo aqui, que eu estou interessado, é o tempo para terminar uma tarefa, ou seja, ir até os Estados Unidos. E levando isso daqui agora para um mundo um pouco mais formal, onde a gente tem notações específicas para determinados algoritmos, então a gente pode fazer um paralelo. E a primeira notação que a gente vai relembrar lá de complexidade é a notação θ, que é o limite assintótico exato. E o que diz o limite assintótico exato? Se vocês abrirem o Wikipedia e procurarem, vai estar alguma coisa assim, né? Dado uma função g de x, tal que f de x é θ de g de x, né? Então, essa relação é verdade, sem somente se existirem constantes c1 e c2, maiores que zero, tá? Então, eu posso definir essas constantes. E que existam um x zero, né? Um x linha qualquer, maior que zero, onde satisfaz o que está ali na última linha. Ou seja, uma constante multiplicando a função g faz com que o resultado seja menor, para qualquer x, seja menor do que f de x. E f de x é menor do que uma outra constante c2, multiplicando pela mesma função g de x. Isso daqui, essa igualdade tem que ser, essa relação tem que ser respeitada para todo x maior que x zero. Esse x zero que eu defini. Então, seria, lá no mundo dos carros, seria, existe a partir de um ponto, de um tempo, que um carro vai ser dominante e o outro vai ser sempre pior. Seria mais ou menos isso que eu estou tentando determinar. Mas, no caso do limite assintótico exato, eu quero que uma função, ela, por um fator multiplicativo, ela fique acima e fique abaixo de uma outra função. Então, a gente pode escrever de uma outra forma, né? Uma função f de x, ela é θ de g de x, se existirem constantes positivas c1 e c2, que eu vou determinar, tal que, multiplicadas por g de x, c1, c1, g de x, c2, g de x, limitem acima e abaixo. Então, ele fica cercando essa função para cima e para baixo, a partir de um dado ponto. Então, basicamente, se eu pegar aqui, voltando lá no exemplo dos carros, eu tinha a distância do c e a distância do b. Eles são separados por um fator multiplicativo. Então, quem que é o limitante aqui? Quem que é o que traz a maior distância aqui nessa função? É o t². No caso, uma vezes t². E quem atribui a maior distância, o maior desempenho ao carro c é essa outra fator aqui, é o duas vezes t². Essa parte da equação é a que determina qual que é o carro ganhador. Então, eu poderia dizer que as duas funções elas são assintoticamente iguais a θ de t². Ou seja, se eu pegar t² e colocar uma constante c1 e uma constante c2, eu consigo limitar essas funções b e c, esses dois carros, em cima e embaixo deles. Eu consigo, sabe, fazer como se fosse um caminho para eles. e eu garantir que nunca esse carro vai ser mais rápido ou mais lento do que essas funções. E seria mais ou menos isso. Só para mostrar o que eu estou tentando dizer. Então, eu peguei a mesma função A do carro B, do carro C, a distância do carro B e do carro C. E eu peguei outras três funções. Eu peguei t², duas vezes t², três vezes t². e plotei aqui. Então, o que a gente vê é que dc e duas vezes t², bom, eles são iguais, porque é o que tinha lá na fórmula, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Duas vezes t². Então, por isso que eles estão sobrepostos aqui, ó, na linha amarela. Tá bom? Mas o que a gente pode reparar é que se eu fizer uma vezes t², ele sempre vai ficar embaixo, do carro C e do carro B. Ele sempre vai ficar embaixo. Por quê? Ele não cresce tão rapidamente por um fator multiplicativo. E eu posso pegar uma outra variável C, uma outra constante C, aliás, e essa constante, ela faz com que o t² seja sempre maior, ou seja, cerque no limite superior também, essa função. E aqui eu peguei e aumentei, né? A minha escala foi por um tempo maior só para ver isso acontecendo, né? A gente vê que isso se mantém, tá? Então, dB e dC, eles são θ de t², tá? Ah, professor, mas tinha uma soma, tinha uma adição ali, né? No caso do carro B. Não, é verdade, mas aquilo não é o que faz a diferença, né? Esse fator quadrático, ele é dominante, né? Daquele fator linear que eu tinha, tá? E aqui está a prova, né? Então, basicamente, a função t² é o θ, é o limite assintótico exato dessas duas funções, tá? Então, o que é interessante? O interessante é que eu estou dizendo que os dois carros são equivalentes num ponto de vista, por quê? Eles têm um fator multiplicativo só que faz a diferença. Esse fator multiplicativo, ele poderia ser relacionado à máquina, né? Ah, essa máquina faz soma mais rápido do que a outra, demora três ciclos por soma, ou seja, eu vou multiplicar t² por três, porque eu estou fazendo soma. Ah, a outra demora cinco ciclos para fazer soma, então eu multiplico por cinco, tá? Mas, nota, o algoritmo é o mesmo, eu mudei a máquina porque eu mudei e só foi essa constante multiplicativa, tá? O algoritmo, a ordem de complexidade dele, a ordem assintótica dele é t², tá? E claro, porque existe esse x maior que 2 onde isso é verdade, que garante que isso é verdade. Então, essa foi a primeira anotação, né? Então, basicamente, eu achei uma forma de cercar uma função embaixo, em cima, tá? Mas, às vezes, a gente não consegue achar essa fórmula ou é muito difícil de se achar dessa função, né? Esse limite assintótico exato. Então, pelo menos, eu posso tentar achar um limite assintótico superior, tá? E aqui, eu estou flexibilizando muita coisa, tá? Então, novamente, se eu pegar o que que quer dizer, limite assintótico superior, é basicamente eu tirar uma parte daquela relação que eu tinha. E eu não quero mais garantir que existe uma função que seja que o g de x tenha um fator multiplicativo que vai ser menor que f de x, né? Eu só quero garantir que existe uma função g de x e uma constante c, né? Que eu possa definir e que isso daqui seja maior do que f de x. É todo x maior que x zero. Então, aqui está escrito de uma outra maneira, mas é o que eu acabei de dizer. Então, basicamente, se eu voltar no exemplo dos carros, né? Então, eu posso ver assim que para um t maior que 24, a função b será sempre maior que a função a, né? Então, aqui, ó, é o momento que o b ultrapassou o a, né? O laranja ficou mais rápido que o u, ou seja, está cobrindo uma quantidade maior de metros por segundo do que o carro a, né? Então, eu posso dizer que essa função b, ela é o limite assintótico superior da função a, porque a partir daquele ponto, ela sempre vai ser maior do que a função a, tá? Alguém pode falar para o senhor, mas é uma aproximação muito grosseira, né? É verdade, é uma aproximação a grosseira, mas se tiver difícil eu achar uma aproximação, é uma primeira aproximação, né? Eu já consigo garantir que o meu carro a, ele nunca vai ser mais rápido do que o carro b a partir do tempo 24. É isso que eu estou querendo garantir, né? Então, eu poderia dizer que a função a, né? Ela é o grande t ao quadrado, né? Assim como a função b também é o grande t ao quadrado, como a gente tinha visto, né? O t ao quadrado é o limite superior da função b. Mas se eu quiser refinar mais, eu posso falar que essa função da, né? Ela tem um limite assintótico superior da função t. Ou seja, 27t, né? Então, é só eu declarar uma constante 28 e eu já consigo ver que isso é verdade, né? A função t, 28 vezes t, ela vai ser maior do que a função a. Então, existe essa constante, né? Joia, joia, joia. Isso aqui é repeteco. Muito bem. E, por outro lado, eu posso separar o limite assintótico inferior. Então, nota, o exato é quando eu acho realmente a ordem da minha função, a ordem de grandeza da minha função, né? Bom, às vezes é difícil achar a ordem de grandeza. Então, eu vejo qual que é a ordem de grandeza superior. Ou seja, o meu carro nunca vai ser mais rápido do que o carro t ao quadrado. Ah, tudo bem. eu já sei o limite, né? Não é tão bom, mas é um limite. E eu posso pensar qual que é o limite inferior, separadamente também, que aí é a notação ômega. Então, novamente, né? Dada uma função gx, tal que f de x é ômega de g de x, ou seja, g de x é o limite assintótico inferior dessa função f. Para que isso seja verdade, sei somente se existe uma constante c, maior que zero, e existe um x zero, maior que zero também, que satisfaça isso, né? A função x vai ser sempre maior do que g de x para essa constante. Para todo x maior que x zero. Então, novamente, eu poderia dizer que para todo t maior que 14, né? d de a será sempre menor que d de c. Então, a e c, daqui quando c ultrapassou o a, né? Então, a partir desse ponto, o a sempre vai ser o limite assintótico inferior da função c. Não modela muito bem, né? Porque essa distância, conforme vai passando o tempo ali dos carros, ela vai aumentando, né? Por um fator muito maior do que multiplicativo. Então, não é uma modelagem perfeita. Eu poderia melhorar essa modelagem, né? Uma vez que eu sei que o... a parte fundamental aqui do carro c, né? Do carro c, isso. É esse fator, essa potência de 2, então, eu poderia dizer que t ao quadrado, ele é o limite assintótico inferior dessa função também. Por quê? É só eu pegar uma constante igual a uma vezes t ao quadrado. E uma vez t ao quadrado vai ser sempre menor do que duas vezes t ao quadrado. Então, nota que o ideal é a gente conseguir obter o limite assintótico exato. Isso daí é maravilhoso, né? Mas, às vezes, a gente vai estar trabalhando no limite assintótico superior ou inferior. De acordo com a complexidade para se conseguir esse limite assintótico. joia, então, aqui está uma ilustração desse caso. Então, assim, o que a gente está interessado na maior parte das vezes, como muitas vezes é difícil achar esse limite assintótico exato, a gente está interessado pelo menos no imitar na parte superior dessa função. Dizer, meu algoritmo não vai ser tão ruim quanto um algoritmo quadrático ou não vai ser tão ruim quanto um algoritmo exponencial, né? Então, eu consigo já classificar meu algoritmo assim, comparativamente, né? Ele não vai ser tão ruim quanto um algoritmo que fosse daquela classe. Ele vai ser mais rápido ou pelo menos igual àquela classe, tá? E essa notação, né? Então, o limite assintótico superior que é o que a gente vai estar mais interessado, ele também é chamado de Big O, né? Por causa do símbolo dele, tá? Então, tá. Então, a gente já revisou essa parte de complexidade. Então, quando eu estou falando aqui de tempo de execução do meu programa, eu não estou interessado em falar assim, olha, ele vai fazer 34 somas, 15 divisões e duas raízes quadradas e quatro acessos à memória e isso tudo vai dar no total de tanto. Não, não é por aí. O que eu estou interessado é definir um limite, né? Ou seja, a quantidade de operações não vai ser maior do que T ao quadrado. Não vai ser maior do que N, que seria um dado de entrada ao quadrado. Então, eu já começo a comparar. Ah, mas vai ser 5N ao quadrado ou vai ser 1000N ao quadrado? Tanto faz. Eu não estou interessado nesses pequenos detalhes que vai mudar de máquina até máquina, de implementação até implementação e etc. Então, assim, focando no modelo PRAM, ele é formado de um conjunto de processadores, tá? Esses processadores têm um ID próprio, então eu posso usar esse ID para fazer o cálculo, para imaginar a hora de fazer o cálculo, né? Ah, então o processador 0 vai somar o resultado do vetor na posição 0, o processador 1 vai somar o elemento 1 do vetor e assim por diante. Então, facilita para a gente imaginar realmente esse algoritmo. Todos os processadores podem acessar uma memória compartilhada, infinita, em tempo constante. Pessoal, mas no mundo real a memória não é infinita. Tudo bem, mas no modelo PRAM ele é infinito. E mais uma coisa, o número de processadores também é infinito. Então, é mais ou menos assim, ah, eu gostaria tanto de ter um computador que tivesse infinitos núcleos de processamento. E você escuta a buzina e a Intel está entregando para você um computador que tem infinitos processadores na tua casa. É mais ou menos isso que a gente vai imaginar. E uma última coisa é, esses processadores eles são síncronos, ou seja, eles executam todos um passo por vez. Cada passo demora um ciclo apenas, é um passo, eu posso falar que é um nanosegundo, eu posso falar que é um dia, tanto faz, é um passo. E não tem diferença de velocidade entre os processadores. Então, modelos bem simplificados, porque hoje em dia você tem um processador rodando na velocidade, mas em uma frequência maior que o outro, esse tipo de coisa. E no modelo PRAM tudo isso é abstraído, é jogado fora. eu posso imaginar que cada processador vai executar uma sequência de instruções individuais, ou seja, o processador 0 vai executar um código que é totalmente diferente do processador 1, que é totalmente diferente do processador 2. Posso imaginar isso, não tem problema nenhum. Mas a gente vai ver que na maioria das vezes, esses processadores eles atuam de uma forma muito sistemática, porque até, ia ser um inferno de programar isso daí. Eu tenho mil processadores agora, eu tenho que escrever o código para cada um deles. Se não for sistemático, vai ser muito difícil. Então, esse que é o modelo PRAM. O que eu queria dar foco aqui é infinitos processadores. Então, basicamente, a gente começa utilizando quantos processadores eu quiser, quantos forem possíveis. Depois eu me preocupo em como fazer isso se tornar verdade. ou como limitar isso. Então, essa máquina PRAM, essa máquina teórica, ela tem um tempo de execução paralela, que seria, que eu estou determinando aqui, T de P para N. Ou seja, N é o tamanho da minha entrada. Então, por exemplo, o algoritmo recebe um vetor de tamanho N. A minha matriz tem dimensão N. Eu vou receber N bits para fazer um cálculo. esse que é o N. Então, eu estou interessado em saber como que o tempo aumenta conforme a minha entrada aumenta. E o P, que tem aqui, esse Pzinho, ele quer dizer que o tempo usando P processadores. E P, eu estou colocando num formato de uma fórmula também. Ou seja, para resolver uma entrada de tamanho N, eu vou precisar P processadores. então, a quantidade de processadores pode ser em função a N. Pode ser fixa ou pode ser em função a N. Então, eu estou flexibilizando. Aumento o N, eu preciso de mais processadores. Tudo bem. É um modelo teórico. A Intel sempre vai buzinar o caminhão e vai entregar mais processadores para mim. E... que mais? e quase sempre o processador também captura essa noção de espaço de memória. Porque eu estou trabalhando num vetor e aí eu... já é natural que o processador zero vai calcular o dado que está na posição zero da memória. Mas não é obrigatório isso. Mas isso acaba acontecendo naturalmente. Então, vamos falar um pouquinho de cada um desses parâmetros e aí a gente chega no exercício. De fato. então o tempo de execução ele... vamos ver o que falta eu falar aqui. Ele é anotado como T de P. N é o tamanho da entrada. P é o número de processadores. E nota que o tempo de execução ele é sempre definido, sempre determinado pelo processador que demora mais. Ou seja, quem chegar por último, aquele é o tempo total do meu algoritmo. Então, isso é verdade no mundo real. Eu crio cinco threads. elas começam a executar. Daqui a pouco elas estão executando e uma só continua a execução. As outras já terminaram o trabalho. Enquanto aquela uma não terminar, o meu programa não encerra. O meu problema não está resolvido. Então, a mais lenta é a que determina o tempo de execução total. Eu não preciso somar o tempo delas. não para obter o tempo. Então, uma solução ela é dita de custo ótimo ou de tempo ótimo caso o tempo para encontrar a resposta num algoritmo paralelo tenha o mesmo crescimento assintótico do melhor algoritmo sequencial. Então, por exemplo, para eu resolver um problema qualquer, para uma entrada n, eu preciso de um tempo igual a n no caso de uma thread só. E no caso de várias threads eu tenho um tempo igual a n. Veja, é legal. Se eu conseguir diminuir esse tempo, essa ordem do tempo, então, em vez dele demorar um tempo relativo à variável de entrada n, ele vai demorar agora log de n, que é muito menor que n. Opa, isso é muito bom. Uma fração só do tempo que demoraria o sequencial. Isso é o melhor caso. Mas, se a gente conseguir manter os dois na mesma ordem de complexidade já é muito bom. A gente já está muito feliz. Por quê? Porque aí quer dizer que a gente vai ganhar com mais processadores. O algoritmo não teve que ficar mais complexo. O algoritmo ficou na mesma complexidade. Eu coloco mais processadores e a ideia é ganhar desempenho. A segunda variável interessante aqui, a segunda função importante é o trabalho. E o trabalho, daí sim eu estou interessado em quantas instruções eu executei. Quantos passos. Não quero saber se é uma soma, se é uma divisão. Não é por aí. Eu quero saber quantos passos cada processador executou e aí eu vou somar todos os passos de todos os processadores. E o que eu espero é mais ou menos assim. que a quantidade de trabalho tenha sido, quer dizer, a quantidade de trabalho sempre vai ser menor ou igual ao tempo paralelo vezes a quantidade de processadores. Então, o que eu gostaria muito? Eu gostaria que o meu código sequencial ele executasse mil operações e o meu código paralelo executasse mil operações também. Por quê? Eu não gostaria que ele demorasse, que ele tivesse que executar duas mil operações, ou seja, tivesse um custo, um overhead em cima. Então, eu gostaria manter a quantidade de trabalho igual ao tempo sequencial. Ou seja, quantas operações eu fiz no modo sequencial? Fiz n. Quantas eu fiz no modo paralelo? n. Pô, isso é maravilha. Quer dizer que eu usei um algoritmo da mesma complexidade e ele foi bem utilizado os recursos também. E o custo, quer dizer, o custo é tudo sobre utilizar bem os recursos. Ele reflete a soma de tempo que cada processador demora solucionando o problema. Então, o custo ele é definido claramente como o tempo paralelo vezes quantos recursos eu aloquei. Então, seria mais ou menos assim, eu vou contratar, eu quero saber se está sendo eficiente a minha empresa. Eu contrato 10 pessoas para trabalhar, mas na primeira hora do dia as 10 estão trabalhando. Na segunda hora do dia metade está trabalhando porque o resto já terminou o trabalho. Passa mais uma hora, metade daqui e tanto está trabalhando porque o resto já acabou o trabalho e só vai voltar amanhã porque não tem mais nada o que fazer. A minha empresa é ineficiente porque eu tenho 10 funcionários mas eles não estão o tempo todo trabalhando. Então, o custo ele vai nos dar uma noção muito clara disso. A gente vai chegar lá e fazer um cálculo para a gente entender de fato. Então, colocando essas variáveis, essas funções juntas, o que eu tenho aqui mais ou menos é o seguinte, eu tenho a quantidade de processadores nesse eixo horizontal aqui. Então, eu aloquei uma quantidade P de N de processadores. Com essa quantidade de processadores eu tenho um tempo que meu cálculo vai demorar para ocorrer. Ou seja, que meu problema vai demorar para ser solucionado. Que é o tempo que eu mandei o PRAM para solucionar N. Ou o tempo com P processadores. Tá bom? Nesse tempo, o que eu vou ver que vai acontecer? ao longo do tempo alguns processadores vão ficando inativos. Normal, ele acabou o trabalho e está numa hora só de somar os resultados finais. Então, a quantidade de trabalho, de operações que cada processador vai fazendo seria esse triângulo cinza aqui. Claro, eu gostaria que todos os processadores ficassem ativos até o final. Isso seria uma grande eficiência para mim. Mas não é o que está acontecendo aqui nesse exemplo. E se eu pegar o tempo e a quantidade de recursos multiplicar um pelo outro, eu vou ter o custo. Então, eu consumi tantos processadores durante tanto tempo. Isso é o custo. O que eu espero? Eu espero que a quantidade de trabalho seja muito próxima do custo. Porque aí eu estou falando que, olha, eu tinha dez funcionários e eles ficaram na maior parte do tempo ativos trabalhando. ou seja, eles foram úteis. Agora, conforme eles são mais distantes dessa realidade, ou seja, a quantidade de trabalho é menor ou menor do que o custo computacional, isso não é bom. Quer dizer que não está sendo eficiente minha solução. E aí a gente vai poder abordar de alguma maneira. Então, nota que para cada uma dessas funções, tempo, número de processadores, custo, trabalho, a gente vai poder usar a notação assintótica, superior, por exemplo. Tá bom? Então, eu preciso uma ordem de N processadores. Tudo bem que eu usei N sobre 2, ou seja, um fator multiplicativo apenas de diferença. Então, a ordem sintótica é N. Ou log de N, ou N log N, ou N ao quadrado, alguma coisa assim. Então, jóia. Então, o algoritmo Perran ótimo, a gente pode começar a desenhar ele. Então, o que a gente gostaria? O tempo de execução menor possível. A gente gostaria de encurtar essa seta o máximo possível. Por exemplo, log de N. Eu gostaria de que a quantidade de processadores não fosse muito grande. Ou seja, eu não gostaria de usar infinitos processadores. Eu gostaria que a quantidade de processadores necessária aumentasse em função de N, mas seja um polinômio de N. N ao quadrado, tá bom. N ao cubo, tudo bem, é um polinômio de N. Agora, eu não gostaria que fosse 2 elevado a N. Seria bem ruim para os negócios. Ele explodia a quantidade de processadores que eu preciso. Eu gostaria ainda de não executar muito mais instruções em paralelo do que sequencial. sequencial. Então, quantidade de trabalho paralelo, eu gostaria que fosse igual à ordem assintótica do meu tempo com o processador apenas. Ou seja, o tempo sequencial. E, por fim, o custo, eu gostaria que fosse próximo do trabalho. Ou seja, eu gostaria de ver essa diferença aqui entre esse retângulo azul e esse triângulo cinza. Eu gostaria que os dois fossem retângulos. Por quê? Quer dizer que eu aloquei um processador e até o final ele teria sido útil. Nesse caso aqui, nesse exemplo, só o processador inicial aqui foi útil até o fim. Os outros, eles foram perdendo a importância ao longo do caminho. Eles ficaram parados, ociosos. E, por fim, as técnicas que a gente vai usar, os truques, vão ser balancear o trabalho, divisão e conquista, introduzir redundância no cálculo, fazer uma cascata de algoritmos e alguns truques sujos a mais. Vamos ver um exemplo, então, para a gente sair do campo abstrato. Então, o exemplo é bem simples e ele é feito para ser simples para que todo mundo esteja na mesma página. Então, o que eu quero fazer é, eu tenho n elementos de um vetor e eu quero somar esses n elementos. E eu já vou adiantando algumas coisas, que n é igual a 2k, ou seja, ele é uma potência de 2, a quantidade n. Então, isso daqui deixa o exemplo mais bonito e mais simples para nós. Porque, se esse daqui for um n arbitrário qualquer, não for uma potência de 2, bom, vai dar algum trabalho adicional para a gente achar o limite assintótico, por exemplo. Então, vamos simplificando o trabalho. Depois, a gente pode apertar esses parafusos. E, eu estou considerando o operador soma que ele seja associativo. Ou seja, eu posso fazer tanto A mais B mais C, tanto quanto A mais C mais B. Tanto faz associação, ele vai dar o mesmo resultado. E ele seja comutativo, ou seja, A mais B igual a B mais A. Nota que essa simplificação é importante, porque no mundo real a gente não tem isso. Como não, professor? Eu aprendi lá na, sei lá, na terceira série que A mais B mais C é igual a A mais C mais B. Verdade. Faça esse cálculo com ponto flutuante num computador e vê se isso é verdade. Não é verdade, porque eu tenho erros de arredondamento. E esse erro varia se eu fizer A mais B ou A mais C. Então, nota que isso daqui é importante. Eu estou paralelizando um modelo numérico. Isso daqui é o tipo de coisa que pode trazer uma diferença no resultado final. Lá nas casas decimais. Então, eu vou ter que planejar isso de uma maneira interessante. Então, tudo bem. Então, com essas flexibilidades no mundo real, onde N é uma potência de 2 e o operador de soma é associativo e comutativo, eu quero pensar num algoritmo sequencial que faça a soma desses N elementos. Então, eu pego um elemento com outro, com outro, com outro, com outro, até que dá o resultado. Então, qual que é o tempo para fazer com um processador o cálculo de N de um vetor tamanho N? Quantos passos demoraria? Então, a gente consegue imaginar que eu vou ter que fazer uma soma, duas somas, três somas, quatro, cinco, seis, sete, oito, N-1. Essa foi a quantidade de operações que eu tive que fazer. N-1 operações. N-1, qual que é a ordem assintótica desse cara? É O de N, porque se eu pegar 2N é maior do que N-1. Ou seja, a gente precisa percorrer todo o vetor uma vez apenas e está feita a resposta. Então, o tempo para 1 é O de N. Então, isso é fundamental. Eu tenho que saber de onde eu estou partindo, qual que é o tempo sequencial. E agora, eu posso pensar em como resolver esse problema em paralelo. Então, como que a gente pode dividir esse problema? Então, a gente pode começar a pensar, se for sequencial, pode ser, mas será que tem como eu sistematizar isso de outra maneira? E lembra, o importante é a gente sempre estar em mente que eu tenho disponível infinitos processadores. Então, eu estou interessado no modelo OPERAM, eu estou interessado em chegar na menor granularidade. Eu estou interessado em fazer o processador, colocar um processador nem que seja só para fazer uma soma e depois ele não é mais útil, mas ele fez a soma dele e ficou mais rápido por conta disso. Então, essa que é a moral por trás do modelo OPERAM. Então, eu posso basear em uma árvore binária, onde eu vou fazer mais ou menos assim. Eu coloco um processador aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, 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 esse sinaizinho de mais que vocês estão vendo na primeira linha. E tudo bem que no passo seguinte, esse último processador já não é mais útil, olha só. Tudo bem que esse outro processador também não vai ser mais útil no próximo passo. Esse processador não vai ser mais útil no próximo passo. E assim por diante. nesse algoritmo baseado em uma árvore binária, uma árvore que tem dois filhos apenas, dois ramos apenas, quantos passos eu vou precisar para fazer o cálculo? Para N elementos. Então, qual que é o tempo para P processadores para resolver esse tamanho N? Quantos processadores que eu vou usar no máximo? No máximo. E quantas operações operações faremos? Então, essas são as perguntas que a gente vai tentar responder aqui. São as fundamentais. Então, vamos começar pensando no tempo de execução. O tempo de execução, basicamente, é quantos passos eu vou ter aqui. Lembra? O tempo de execução é dado pelo processador que demora mais tempo. No caso, esse processador zero aqui é o que ficou mais tempo processando. Enquanto os outros foram ficando parados. Então, eu quero saber quantos níveis tem essa minha árvore binária. Então, basicamente, quando eu estou resolvendo o... eu quero saber a ordem, a altura dessa árvore, N, eu tenho, basicamente, que eu estou resolvendo N sobre 1, que é igual a N. E, para eu resolver N sobre 1, na verdade, o que eu resolvo é eu tenho um passo e mais o tempo para resolver N sobre 2. depois que eu faço essa soma aqui, é o tempo 1 dessa soma mais o tempo do restante da árvore, que eu não sei qual que é. Aí eu falo, não, é 1 mais 1 mais N sobre 4. Verdade. É 1 mais 1 mais 1 mais N sobre 8. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 sobre N sobre 8. E assim por diante. Eu vou desenrolando essa função. no final do dia, eu quero saber quantas vezes eu tive que desenrolar até chegar no elemento final aqui. Não é isso? Então, basicamente, eu vou lá. 1 mais 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 1 até chegar a N. Porque N sobre N é igual a 1. E aí eu estou nesse último caso aqui. E nota que o que eu estou desenrolando aqui é alguma coisa N sobre eu poderia escrever 2 elevado a alguma coisa. 2 elevado a I onde I começou sendo 0 2 elevado a 0 dá 1 2 elevado a 1 dá 2 2 elevado a 2 dá 4 2 elevado a 3 dá 8 e assim por diante. E eu vou desenrolando vou desenrolando desenrolando até que 2 elevado a um valor I é igual a N. Então eu posso falar que eu desenrolei K vezes em vez de usar I eu vou usar variável K onde 2 elevado a K é igual a N. Quando isso for verdade é porque eu cheguei no último caso. Não é isso? Então eu desenrolei K vezes de 0 até K. Então nota que eu estou falando que 2 elevado a K é igual a N. então eu quero saber quantas vezes eu tive que desenrolar e quantas vezes eu tive que desenrolar vai me dizer o tempo porque vai me dizer quantos níveis tem essa árvore aqui. Não é isso? E eu sei que 2 elevado a K é igual a N ou seja se eu quiser resolver para K eu sei que K é igual a log de 2 log de N na base 2. Então basicamente eu sei quanto tempo demora é um tempo proporcional a log da entrada que eu estou usando. Então logo o tempo paralelo com P processadores P foram todos os infinitos e ele é log N na base 2. Então ele tem o limite assintótico log log de N. Ah professor eu poderia falar que o limite assintótico superior é N ao quadrado? Poderia mas é uma aproximação muito mais pessimista muito longe da realidade. Tá bom? Então tá segundo passo encontrar o número de processadores encontrar o número de processadores eu estou falando em encontrar a largura desse exemplo aqui. e a largura dele é N aí alguém já vai falar não professor veja bem eu tinha N elementos mas eu não usei N processadores eu usei N sobre 2 metade dos processadores apenas porque cada processador operou sobre 2 elementos não é isso? Então o uso de processadores a etapa que demora mais que demanda mais processadores é a primeira etapa poderia ser o contrário poderia começar com um processador apenas e ele abrir o paralelismo nesse caso ele está fechando o paralelismo então quantos processadores eu estou usando? Bom eu estou usando N sobre 2 qual que é o limite assintótico de N sobre 2? É O de N também então nota que a etapa que mais demanda os processadores foi a primeira que foi N sobre 2 depois foi N sobre 4 N sobre 8 eu estou interessado em eu tenho que comprar esses processadores não adianta eu fazer com menos então eu tenho que ter N processadores O de N processadores por fim eu estou interessado agora em encontrar o trabalho ou contar quanto trabalho foi feito e contar quanto trabalho foi feito significa contar quantas caixinhas dessa tem aí mas nota aqui eu tenho sei lá devo ter 32 elementos eu não quero para 32 eu quero para N elementos eu quero ser flexível então eu quero calcular quantas operações foram feitas então eu posso pensar que no primeiro caso foram feitas N sobre duas operações depois somado a isso foram feitas N sobre 4 somado a isso foram feitas N sobre 8 N sobre 16 N sobre 32 N sobre 64 e assim por diante até eu chegar em um elemento só não é isso? então basicamente eu tenho isso daqui N sobre 2 depois N sobre 4 cálculos N sobre 8 cálculos N N N N até que eu chego N sobre N e bom eu tenho um fator multiplicativo aqui de N então eu poderia jogar ele para fora e seria alguma coisa assim N vezes 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre N então eu tenho um somatório aqui e um fator multiplicativo desse somatório e aí que começa como que eu resolvo esse somatório essa série bom eu pesquisei um pouquinho e eu vi que essa série geométrica ela pode ser resolvida assim então o somatório de C elevado a I ela é igual a C entre parênteses C elevado a N menos 1 sobre C menos 1 tá mas eu preciso ver se isso daqui me ajuda né então basicamente qual que seria o C que eu estou observando aqui o C seria 1 sobre 2 1 sobre 2 elevado a uma potência I né então tudo bem porque eu estou elevando 1 numa potência vai ser sempre 1 e vai mudar aqui a parte de baixo né então 2 elevado a primeira potência segunda potência terceira potência quarta potência e assim por diante é o que eu estou vendo aqui né então vai variar de 1 até M né e qual que é esse M aqui bom eu estou indo até que o 2 elevado a alguma coisa seja igual a N e a gente já fez esse cálculo antes 2 elevado a K é igual a N porque eu estou indo né é a definição inicial do nosso problema né N é igual a 2 elevado a K né ou seja ele é uma potência de 2 tá então por isso que ele facilita um monte né e eu posso resolver então essa série tá então basicamente eu vou ter aqui de I igual a 1 até K 1 sobre 2 elevado a I tá e aí eu aplico aquela fórmula ah e nota tinha um N aqui e eu já substituí N por 2 elevado a K tá depois a gente a gente fazer uma bagunça aqui tá e então eu soluciono isso vou solucionando vou solucionando até que eu chegue uma coisa assim menos 2 elevado a K vezes 1 sobre 2 elevado a K menos 1 tá e 2 elevado a K bom 2 elevado a K eu sei que é igual a N eu já posso substituir de volta pra N tá então substituindo pra N eu sei que é mais ou menos isso menos N sobre N mais N tá então ficaria N menos 1 né que é O de N então a quantidade de operações que eu tô fazendo a quantidade de trabalho que eu tô fazendo aqui ele é uma quantidade linear ou seja ele depende exclusivamente do tamanho da minha entrada do tamanho do meu vetor né e vamos ver o sumário disso daqui que a gente viu até agora tá então primeira coisa o tempo com P processadores pra calcular N elementos eu vi que é log de N na base 2 maravilha a quantidade quantidade de processadores quantidade de processadores era igual a N sobre 2 que a gente viu que ele é um teta de N tá beleza e isso significa pequeno é um polinômio de N beleza né agora quantidade de trabalho a gente fez aquela né abrimos ali o cálculo e a gente viu que ele era O de N né e nota que a quantidade de trabalho a quantidade de operações que eu tô fazendo é igual a quantidade de operações que eu faço no caso sequencial é ótimo quer dizer que eu peguei o mesmo algoritmo a mesma ideia do algoritmo a mesma complexidade do algoritmo sequencial e eu mantive no paralelo eu não tive um sobrecusto eu não tive que adaptar ou por causa do paralelismo eu tive que fazer alguma outra maracutaia né então isso é muito interessante tá agora o que que tá de errado então né por que que a gente não tá festejando tomando cerveja acabando a aula né o que que tem de errado é se a gente olhar o custo tá e o custo se vocês lembram ou se vocês olharem um pouquinho atrás a gente gostaria que o custo fosse o mais próximo da quantidade de trabalho né ou seja eu quero alocar um processador e eu quero que aquele processador fique sendo útil o tempo todo e o que eu tenho não é bem isso né o que eu tenho é que eu tenho tempo log de n e eu tenho a quantidade de processadores n né então o custo é n vezes log n e n vezes log n eu tenho um fator multiplicativo log n multiplicando n nota que esse fator log n ele não é uma constante ele depende de n então ele tá crescendo então ele é de uma ordem assintótica maior superior a o de n né então não basta pegar uma constante qualquer e colocar com multiplicativo ela não vai satisfazer né ele tá aumentando consideravelmente mais do que n então quer dizer que se eu voltar aqui um pouquinho atrás eu vejo né eu já tava vendo que esse negócio ia dar errado porque eu tenho muitos processadores e daqui a pouco metade deles não tão sendo útil daqui a pouco metade não tá fazendo metade então rapidamente eu tô desperdiçando recursos eu aloquei os processadores eles tão esperando pra serem utilizados e e simplesmente eles não tão sendo utilizados muito tempo né então basicamente era isso pra aula de hoje tá pessoal eu vou deixar isso daí no ar né pô estamos com algoritmo ineficiente e agora né acabou o mundo é isso mesmo vamos ter que chorar no cantinho no banheiro então a ideia da aula que vem é a gente resolver esse problema aqui eu vou deixar isso aqui eu vou deixar isso